Em Sorocaba estão abertas as inscrições para o pedido do auxílio emergencial para a comunidade artística. Quem traz as informações para a gente direto de Sorocaba é o Walter Kalles. Boa tarde, Walter. Olá, Karina. Muito boa tarde. É isso, as inscrições para a fase 1 do auxílio emergencial da lei Aldir Blanc vão até o próximo dia 8. Karina, o pagamento do auxílio mensal de pessoa física será feito pelo governo do Estado, no valor de R$ 600 por mês. Para as mulheres provedoras de família, o valor é de R$ 1.200 por mês. Essas inscrições serão avaliadas pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização e pela Secretaria Jurídica. Após a verificação da situação dos solicitantes, é que os candidatos aptos passarão para a fase 2, com a homologação dos inscritos. No portal Bandmulti estão mais informações sobre as inscrições e há mais detalhes também no site da Secretaria da Cultura de Sorocaba, que é o http2.sorocaba.sp.gov.br. Volto aí no estúdio com você, Karina. Obrigada, Walter, pelas informações.